Ah, tá ok, positivo. Agradecido, hein? É mais ou menos aqui onde eu estou agora Positivo, positivo Valeu, agradece e fale aí Positivo Oh Soque meu sete Pô, eu não pedi você Então, aí, faz isso Sério? Mas vai dar cento? Espera aí, velho, vamos devagar A santa no tanela A santa no tanela Tira pra você Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.